Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje mais um vídeo, e esse vídeo um pouco diferente, onde viemos divulgar uma nova Olimpíada de Matemática aqui no Brasil. Essa se chama OMDF, Olimpíada de Matemática do Distrito Federal. Então pessoal, essa Olimpíada é uma Olimpíada nova, está aqui o site, www.omdf.com.br, lá você vai poder encontrar várias informações sobre a Olimpíada. É claro que é somente para alunos de escolas do Distrito Federal. Então, se você é aluno daqui do Distrito Federal, você pode falar com algum professor responsável pelas Olimpíadas, pela Obimep na sua escola, para inscrever a sua escola nessa nova Olimpíada, certo? Essa vai ser a primeira edição da Olimpíada esse ano. Ok? Então aqui fala algumas informações, certo? O apoio da Olimpíada é da Secretaria de Educação, Governo de Brasília, a OBM e o POT, que é o Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, certo? Então, o site já está aqui no ar, certo? Algumas informações que eu quero passar para vocês, certo? Brasília, primeiro, é uma das poucas cidades do Brasil, talvez a cidade mais relevante, que não tinha uma Olimpíada de Matemática. Então, para suprir essa necessidade, foi criada a OMDF, certo? Esse é o primeiro ano dela. Então, vamos ver aqui o calendário, certo? Então, a partir do dia 24, 4 a 35, é a inscrição das escolas, certo, pessoal? Então, você vai lá e pede lá o seu coordenador ou representante da escola para fazer a inscrição da escola na Olimpíada, certo? Lembrando que dia 24 já é a próxima segunda-feira. Dia 23 do 6 é a prova da primeira fase, vai ser realizada na escola, certo? Então, dia 19 do 6 a 16 do 7, preenchimento relatório das notas. O professor vai repreencher as notas para todos os alunos. Dia 24 do 7, divulgação nota de corte, para saber quantos alunos vão passar para a segunda fase. A prova tem duas fases, pessoal, certo? E dia 25 do 7, inscrição para a segunda fase. Dia 20 do 8, prova da segunda fase. E o local vai ser divulgado pela OMDF no site. Dia 29 do 9, divulgação do resultado final. E aí, os alunos vão ser inscritos, os alunos medalhistas, aqui alguns alunos medalhistas da OMDF, vão ser inscritos na terceira fase da OBM. Então, essa é a novidade desse ano. Então, as regionais vão classificar alunos para a terceira fase da OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. E em dezembro, aqui a data pode mudar ainda, vai ter a cerimônia de premiação da OMDF. Certo? Então, vamos colocar aqui sobre e ver aqui a comissão organizadora da Olimpíada, certo? Então, aqui o professor Diego Marques Ferreira, que é esse que vos fala. Então, eu sou coordenador regional da OBM. O professor Fernando Cunha Coros, do Colégio Militar, que é coordenador do POT, DF. O professor Reginaldo Ramos de Abreu, coordenador regional da OBMEP. O professor Valderir Rodrigo Júnior, que é do Senado Federal. E o professor Yuri, que é coordenador de TI aqui, da parte informática do site, certo? Então, aqui você também tem a opção de como se preparar, provas, conteúdo programático, como estudar e alguns links, certo? Então, vamos clicar aqui, o conteúdo programático. Então, ele vai ter três níveis, certo? Pessoal, 6º e 7º ano, 8º e 9º em ensino médio, do mesmo jeito que é a OBMEP, certo? A primeira prova é bem parecida com a prova da OBMEP, em relação a tempo. São duas horas e meia para fazer a prova também, certo? Então, tem aqui todo o conteúdo, aqui como estudar, então você tem algumas informações aqui, alguns sites interessantes, certo? Ok? Por exemplo, aqui também tem uns links úteis. Aqui é o acesso restrito, né? Não está funcionando ainda, né? Mas é a parte das inscrições, certo? Então, isso vai começar na semana que vem. Então, o importante é que vocês fiquem cientes da sua Olimpíada. Se você não é do Distrito Federal, você pode avisar algum amigo seu aí no Facebook, que é do Distrito Federal, que é de Brasília, e dizer assim, olha, vai ter uma Olimpíada nova aí, né? Tenta escrever sua escola, etc, né? Então, a priori, as escolas vão ser inscritas, não as pessoas, certo? Então, você não tem como escrever um aluno. Você escreve a escola, ok, pessoal? Então, você tem que convencer alguém lá, certo? A se inscrever nessa Olimpíada, né? É uma Olimpíada que é para escolas públicas e particulares, certo? E tem algumas novidades aí, que vocês vão poder ler, certo? Sobre a premiação, certo? Vai ter escolas, premiação específica para escolas do GDF e algumas mais. E para outras escolas particulares e com seleção e etc, certo? Então, é algo mais profundo que eu não vou me falar muito aqui, certo? Então, aqui tem o link de contato, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui o nome, e-mail, telefone, motivo de contato e a mensagem, certo? E a gente vai tentar responder o mais breve possível, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Então, divulguem esse vídeo aí nas redes sociais, certo? Para mais pessoas fazerem essa Olimpíada, certo? Vai ser muito bom que tenha muita adesão, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo aí, acesse se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!